Fala aí padelista, está com dificuldade no seu revés? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas dicas para melhorar o seu revés. Roda a vinheta aí e bora para o play. Então vamos lá, existem três erros clássicos na hora de bater o revés que eu vou te mostrar agora aqui nesse vídeo. A maioria das pessoas que estão iniciando no padel, inclusive quem já é intermediário avançado e tem dificuldade no revés, porque é uma batida, não é que seja chata né, mas pelo braço que está cruzado na frente do nosso corpo, é mais difícil enquadrar o corpo, achar o time certo para acertar essa bola. Então o primeiro erro clássico que tem na hora do revés é o seguinte, vai bater na bola, bate de frente. Vou te mostrar um exemplo aqui. Bola vem, vai bater de frente, totalmente de frente para a quadra. Esse é o primeiro erro clássico, você tem que, para melhorar isso, virar de lado. Virar de lado, essa é a primeira coisa. Então vou te mostrar um exemplo aí, agora da forma correta, vira de lado, e aí bate. Depois você vira de frente, não na hora de bater. Então esse é o primeiro erro clássico, bater de frente, não dá, você não consegue direcionar a bola, você não consegue bater firme na bola. Essa bola vai sair toda errada, até consegue passar para lá, mas não dá, tem que ser de lado. Tem que ser de lado, sempre armando a raquete lá atrás, tá bom? Então, um segundo erro que acontece, clássico, é o seguinte, armar a raquete muito alta. A gente vai para a bola e arma com a raquete muito alta aqui, olha a altura que está a raquete. Se a gente armar assim, vou te mostrar o que acontece. Manda a bola aí parceiro, arma alta, tende a vir cortando a bola. A gente corta a bola, pega um efeito slice. Esse efeito a bola vai rodando para trás e vai muito lenta para o outro lado da quadra. Dessa forma o adversário tem muito mais tempo de reação e te ataca com muito mais facilidade. Então, aqui do fundo de quadra, a gente precisa bater chapado na bola. O que é chapado? Essa bola reta, reta. Se virar o punho assim, se virar o punho, vai dar o efeito slice. Se armar alta, vai dar o efeito slice. Então, qual é o segredo? Como é que a gente faz para corrigir isso? Estamos na posição de expectativa aqui, estamos na posição de expectativa. A gente vai virar de lado e armar a raquete baixa, baixa, não é alta. E aí a bola vai sair melhor, vou te mostrar uma vez. Raquete baixa, a bola anda mais. Vou te mostrar outra. A bola vem, raquete baixa, a bola anda mais. Raquete baixa, a bola anda mais. Raquete baixa, ajusta, a bola anda muito melhor. Então, você acostuma a fazer isso aqui, de lado, virou, raquete baixa. De lado, virou, raquete baixa. Raquete lá atrás, sempre tem que partir de trás aqui a raquete. Legal? E um terceiro erro clássico, terceiro erro clássico é justamente isso. Na hora de bater na bola, na hora de ajustar as pernas para frente, geralmente, você não pode mexer na armação da raquete. Se você mexer na armação da raquete, jogar a raquete para frente, você vai fazer meio movimento. Não entendeu? Vou te explicar aqui. Armei, a bola ficou para frente. Eu preciso ajustar as pernas, né? De lado para frente. Só que na hora de ajustar, eu não posso jogar a raquete para frente junto. Entendeu? Estou aqui. Pá, vou ajustar, venho com a raquete para frente. Se eu partir com a raquete daqui, vai ficar meio movimento. Vou te mostrar. Bola vem. Pá, vou para frente. Como é que eu vou bater daqui para frente? Não dá. Eu tenho que ajustar as pernas para frente com a raquete armada. Armei, ajustei para frente. Ah, daí a bola anda. Então o segredo está aí. Vou te mostrar mais uma vez. Bola vem, raquete atrás, ajusto. Daí sim, se você for com a raquete aqui, não dá. Não dá ficar 50% do movimento. Você não consegue ter força para bater na bola. Então aí está um dos três erros. Existem outros erros. Mas um dos três erros clássicos na hora do revés. Legal? Se você faz um desses três erros, Poderista, comenta aqui embaixo para eu te ajudar. Comenta aqui nos comentários. Se inscreve nesse canal, dá o like e ativa o sininho que está aqui embaixo de você para não perder nenhum vídeo toda terça e quinta, 9 horas da noite aqui no canal do YouTube. Tá bom? Nos outros dias, às vezes, eu posto também alguns shorts, que são aqueles vídeos mais curtos. Então fica ligado aí, porque o que tem no YouTube aqui, às vezes, não tem no Instagram. E vice-versa. Se você não me segue lá, é arroba sonecapada. Tamo junto? Bora pro play e até o próximo vídeo. Eee! E aí E aí E aí E aí